Esse dia, essa noite, tão maravilhoso esse encontro que nós temos aqui para a liderança aqui presente, no aniversário de... de... Leonel Cafezeiro, desculpa aí que é um músico muito bom, muitos amigos, Leonel é uma pessoa muito querida e não é à toa que nós temos que fazer umas eleições majoritárias aqui em Santa Torreza, saímos muito físico de questão, mas eu não tenho oportunidade, eu amudei a sorte, procurei que desse Leonel e graças a Deus, graças a Deus ele aceitou as duas oportunidades, nós saímos muito, e é o amigo que eu tenho, nós somos políticos, este ano haverá nova eleição em Santa Torreza do outro, como que já estava aí no Brasil, eu não tenho oportunidade, mas a gente não possa mal manganar enquanto ele fala... para cá, hoje é aniversário do Leonel, que foi vice de Alberto, realmente, essa vitória que vem ao favor da política, não espere, e esse ministério pode ser a vitória nossa na política desse ano. Nesse ano é muito eleição para deputado, para governador, para governador, para presidente, daqui a mais dois dias teremos uma nova eleição para prefeito, mas também parte disso, a coisa aconteceu, parecia que ia demorar, mas já está chegando, nós estamos não deixando de estar fazendo política aqui também, a gente que é político faz política em todos os lugares, até que não é diferente nesta noite aqui no aniversário do Leonel. O senhor tem vários trabalhos prestados em Santa Torreza do Jesus, vários calçamentos que o senhor fez em Santa Torreza do Jesus, várias estradas da zona rural que o senhor fez, então isso é importante para o senhor e para realmente a população em Santa Torreza do Senhor. Eu me sinto até orgulhoso, eu acredito que seja o que mais trabalhou para esta cidade. Eu trouxe um novo apartamento de água para Santa Torreza do Senhor, recebeu um verão danado aí, e ninguém reclamou de falta de água, ao contrário, a nossa barragem do lado está linda, maravilhosa, muito cheia, eu trouxe alguns quatro, trouxe também pelo Distrito Ilustral, deu um contato com a Inicial da Justiça. Eu não sou quem tem medo das coisas, então quem sabe mais uma vez eu vou acompanhar o meu querido povo e sair candidato a boa coisa. Obrigado, amigo. Um abraço e sucesso para você. Bom, nós acabamos de falar com o linda, que chama Humberto Leite, que é o homem do povo, é o homem que leva, que vai nos bairros carentes, abraça todo mundo, isso é uma coisa importante. Vamos terminando por aqui. Obrigado também, que outro dia eu estou aqui, samiando, samiando essa toda palavra para todos vocês. A TV faz sair do MPB no lugar. Bom, vamos falar aqui com Chico de Dega, uma grande liderança, uma grande liderança, fica do lado, 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 do lado. Bom, pessoalmente, realmente, Chico de Dega tem vários trabalhos que estão bem prestados pela comunidade, realmente, vamos saber deles. Realmente, boa noite, Chico de Dega. Boa noite, Leandro. A comunidade, o P3, o P3, o P3. O que você acha? O Humberto Leite vai sair com o deputado de Estadual? Veja bem, o Humberto Leite vai ouvir toda a base, e o PMDB é o partido que o Humberto participa, mas o PMDB não é só o PMDB que ocupa o Beija-Flo. O Beija-Flo é composto de diversos partidos políticos, então o Humberto Leite vai ouvir toda a base, toda a base que compõe o Grupo Beija-Flo, e vamos discutir, amadurecer a ideia e ver o que é melhor para o nosso grupo. Temos o nome de Humberto, temos o nome de Leonel, tem outros nomes do grupo, eu tenho certeza que o nosso grupo é um grupo forte, o nome de Humberto Leite é um nome que lidera todas as pesquisas de opinião, pesquisas de blog, o que é a fazer. Humberto Leite sempre está na atividade, demonstrando o interesse, a vontade do povo de Jesus, que tem de ver o Humberto Leite dirigindo o distrito da nossa terra. Eu tenho certeza que entre o Leonel e o Humberto Leite, iremos estar fazendo bastante maturidade pelo nosso grupo, que um dos dois vai entrar em consenso, e temos o nosso deputado estadual, assembrado aqui, representando muito bem o São D'Angelo. Veca, que realmente você, como a liderança, você que realmente fica no lado nobre de Humberto Leite e Leonel, realmente você espera que essa, agora, para dentro do lado estadual, nós vamos realmente vencer essa política, o que você acha, você que é uma pessoa experiente? Senhor Santo, são dois nomes, dois nomes de homens de bem, de digno, um homem que representará a saúde do Jesus, muito bem, e só são transgústicos em uma região, a Bahia se orgulhava de ter a Sembrânia Latina, ou tantos cobertos deles, como o Leonel. Mas vou caber dizer, o nosso grupo político é um grupo grande, é um grupo onde vai setar e discutir os dois nomes, e formando mais viável para nós levarmos a Sembrânia Latina. O plano vai decidir, as pesquisas vão dizer se é o Beto, se é o Leonel, etc. Vai ter um concesso, vamos sair do mundo, vamos sair do mundo, porque é o interesse do nosso grupo, é o interesse do nosso grupo de pessoas. Leonel Comedico, o ministério, sinto feliz de estar aqui no adversário de Leonel, porque ele não recebe moral, uma dignidade muito grande do nosso discípulo. E se são de dúvida, tanto Humberto Leite quanto Leonel, é um nome forte do nosso grupo político, e tenho certeza que um dos dois vai nos representar nessa representativa, nem sofre na luta de uma Bahia. Obrigado. Obrigado.